Neste episódio de Elden Ring, a primeira coisa que eu escuto quando abro o jogo é... Isso aqui é o lugar mais engraçado, possivelmente imaginável, que você pode ir pra início. Enfim, lugar. O lugar que eu queria ir era aqui. Eu já atrasei tempo demais, tá na hora de chegar até o fim desse lugar. Ah, então voltar ao início e fazer exatamente a mesma coisa. Salão de estudos cariano, vamos em frente. Não me lembro se tem nenhuma parede ilusória aqui, mas eu vou ficar utilizando isso de vez em quando. Afinal, por que não? Uou, uou, ei! Olha só pra isso! Ha-ha! Ha-ha-ha-ha! Ah, qual é? Aquilo parecia sólido. Parecia que não era um buraco. E eu até disse, ha-ha! Como se eu tivesse descoberto alguma coisa. Eu não tinha descober... Eu não tinha descoberto nada? Eu descobri morte. Morte por estar utilizando armadura pesada demais Eu sinto que você poderia se recuperar disso Se você simplesmente retirasse a armadura Mas aí você provavelmente perderia a armadura E pra falar a verdade A gente não pensa sobre isso Porque a gente simplesmente equipa as coisas instantaneamente Pelo fato disso aqui ser um videogame Mas armadura não era coisa que, sei lá, demorava meia hora Pra você colocar e você precisaria de uma outra pessoa Cujo trabalho era só colocar armadura em você e te vestir Tipo, eu acho que eu vi pelo menos um vídeo na internet De uma pessoa utilizando uma armadura medieval se vestindo E é um processo absurdamente longo Sim, sim, sim Aqui, o que acontece é que tem um monte desses fantoches aqui Ok, eu compreendo Meu, eu nunca vou me acostumar com o fato Do R2 ser basicamente mais rápido do que o R1 Quer saber? Eu acho que a velocidade é igual Mas tudo bem Preceptora Miriam Olá, como vai você? Hum! Pois é, isso aqui é a piada desse lugar Porque a Preceptora Miriam vai constantemente ficar atacando a gente E se teleportando para outros lugares E essa é a game principal do lugar E se você estiver no nível adequado para chegar aqui Isso significa que você provavelmente vai acabar sofrendo bastante Se eu tivesse feito o efeito de panqueca ali Eu poderia ter acabado com ela Mas não, 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 não Nada disso neste momento Vamos seguir em frente Oh, tem alguma coisa aqui embaixo Não tem coisa nenhuma ali embaixo Ah, yeah Todo mundo faz muito mais dano Mais cedo no jogo Quando é o propósito A área O momento normal de você vir para cá E agora Se eu não me engano Ah, yeah Ela vai simplesmente ficar se teleportando Constantemente aqui Oh, peraí Talvez não Oh, talvez sim Meu, isso É um teleporte Sem dúvida alguma Impressionante Oh Quem mandou? Quem mandou? Ok Beleza Ela foi derrotada Mas isto não é seu fim Muitos gostariam que isso fosse seu fim Mas isto não é seu fim Ah, isso aqui é Bem mais curto do que eu me lembrava que era Muito mais curto de verdade E como você pode perceber Tem um caminho todo Ali em cima Que você pode seguir Mas Yeah A gente vai Seguir exatamente Pelo caminho que a gente viu ali em cima Haha Eu estava prestes a dar meia volta Ignorando completamente essa escada Isso teria sido um erro Bem infeliz de se fazer Porque eu não estava correndo ali Eu não sei, mas Yeah Isso aqui É perigoso Isso É uma verdade Verdadeira Cair É fácil Peraí Dá para eu subir ali em cima A partir daqui Ou isso é para depois Ou será que eu preciso fazer Alguma coisa mais elaborada no processo Porque eu acho que as chances de eu precisar fazer alguma coisa mais elaborada Definitivamente são grandes Yeah Não tem realmente nada para eu subir Oh, tem sim Nós temos escadas 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 que se eu não me engano Não vão me levar muito longe Mas escadas de uma maneira ou de outra O que esse cara está fazendo? Boa pergunta Será que ele é simplesmente uma estátua ali? Ou é alguém tentando fazer uma emboscada? Oh Ok Não, não, não Isso é algo que vai fazer mais sentido depois Talismã da semente cerulea Extremamente Não é algo Muito útil Nem um pouco Mas é Está ali Se você se interessar Ok Agora vamos em frente E vamos colocar o nosso item aqui Isso faz seis minutos para chegar ali no fim É meio que incrível Mas é Eu acho que eu já cheguei a mencionar isso antes No É Da primeira vez que eu cheguei aqui Mas isso aqui é basicamente A torre de pedra de Majora's Mask Você coloca a ampulheta ali E isso acontece Esse astrolábio elaborado Faz Vários movimentos Que honestamente Me lembra um pouquinho da abertura de Chrono Trigger Mas E agora Oh Oh Eu sinceramente Tinha alucinado Que isso aqui seria uma cutscene Tipo Quando você vira a torre Em Zelda E você de repente fica de ponta cabeça E você cai E você grita E é engraçado Mas não Nada disso Mas é O lugar agora está de ponta cabeça E o que raios É aquilo brilhando ali Bom E é Eu certamente poderia assaltar ali embaixo Se eu fosse Um imbecil E eu não quero isso Mas enfim Lembra De como tinha um monte de mãos aqui A maioria delas Que não te atacou de surpresa Pois é Agora apareceu E Preceptora Miriam Aparece novamente Preparada Para nos frustrar Ah Quer saber Hum Acabo de identificar Um lugar Ok Extremamente simples Você chegar aqui Chegar aqui O que é chocante E você consegue a máscara do selovis Aqui então Se você quiser fazer um cosplay Dos NPCs mais horríveis do jogo Você pode Tome essa Eyyy Hyper Armor Oh Peraí Ela se teleportou Ela se teleportou de novo Você pensa que Simplesmente Oh Você derrota ela Enquanto a torre está de pé E isso vai acabar com ela Não Não Tipo Ela está em forma humana Inclusive O que não Justifica Ela retornar Se fosse um fantoche Etc Ou Algum Cadê ela Eu não sei Mas eu só sei que isso aqui Seria um halfpipe Da hora Para fazer Oh Isso aqui precisa Ser incluído em TugPro Como um mapa Isso absolutamente Precisa Acontecer Oh meu Deus Aquele ângulo Ok Ok Aquilo foi Talvez um pouquinho Arriscado demais Eu não deveria ter sido Recompensado Por ter feito as coisas Daquele jeito Mas eu fui E eu estou grato por isso Muito grato Certamente Ok Como seguir em frente Sem morrer Nesta mente Eu acho que o jogo Quer que eu simplesmente Caia por aqui E eu vou acabar sobrevivendo Definitivamente Parece Improvável Porque você tem que cair Aqui no candelabro Oh isso Isso é completamente Absurdo Meu Olha 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 seu espaço Vazio Aqui Que você Poderia cair Isso é simplesmente Completamente Absurdo Tipo As grades As grades Na torre Xinha Ou eu interpretei mal Mas não faz diferença Ok Itens 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 Yeah Lembra do cara De ponta cabeça De ponta cabeça Eu acho que era Justamente Esse cara aqui Tem mais alguma coisa Não Ok Deixa eu simplesmente Escorregar E Ou tem um item ali Tem um item ali Que eu completamente Ignorei É Tanto faz Mas eu posso sempre Me teleportar E ver o que é Aquele item Provavelmente Não é nada De útil Mas é alguma coisa Sem dúvida Alguma Mas Yeah Tenha animações Lentas E chatas Se Você Fosse Fazer Aquilo Fazer Sentido E Não é Tão Absurdo Assim Simplesmente Pelo fato De ser Algo Tão Comum Em Jogos Mas Mesmo Assim Sei lá Tem algo Sobre Esses Candelabros Específicos Que Ativam O Gatilho Do Absurdo No Meu Cérebro E Eu Não Sei O Que Isso Significa Abrir Essa Porta De Ponta Cabeça Sei lá Tem algo Meio bobo Sobre Isso Mas Enfim Depois Da Gente Ter Chegado Aqui Oh E a Porta Agora Está Normal Peraí Isso Significa Que a Torre Agora Está Normal O Que Acontece Se Eu Imediatamente Der Meia Volta Porque Eu Estou Curioso E Intrigado Você Não Pode É Uma Porta Mágica Eu Acabo De Me Lembrar De Uma Coisa Tem Um Chefe Para A Gente Inventar Aqui Na Verdade Um Certo Chefe Extremamente Notável Um Certo Chefe Que Se Eu Não Me Engano Resiste A Dano Sagrado Que É Extremamente Infeliz Para Mim Neste Momento Não É Tão Infeliz Assim Ok Yeah Yeah Olha só Quem é Ok Tipo Eu sei que ele é um chefe Ele só não tem barra de vida aqui Ó Qual é Era para eu Quer saber Isso que eu queria Ok Sabe o que eu deveria fazer Para ser Perfeitamente Honesto Simplesmente Espere ele atacar Contra Atac Wow Contra Ataque Com isso Ok E agora Ele vai fazer Um ataque Realmente Idiota Não Não vai Você Perdeu A sua Oportunidade Sinto Muito Mas essa é a verdade Ou não Triste Mas tudo bem Fácil Muito fácil Mas é Esse é o Nobre da Pele Divina Ele basicamente É o Small Desse jogo Só que Não exatamente Nesse lugar Ele não é Tão difícil Aqui Pelo fato De ele não ter É estranho Que ele não tenha Música de chefe Nem barra De vida de chefe Que é tipo O Magrelo Em Dominula Teve E ele não era Tão forte Ele provavelmente É menos forte Do que o O cara que a gente Acabou de enfrentar Então Isso é uma Boa e velha Inconsistência From Software Eu acho que É justo Dizer isso É Eu não sei se é justo Dizer isso Provavelmente Faz pouca diferença Dizer isso Os talismãs que eu estou usando Não são Ok Eu acho que está na hora De me liberar de você Vamos substituir Pelo Talismã De melhora De ataques carregados Tipo Isso aqui é simplesmente Tão útil É tão útil Eu sei Eu estou em carga pesada Aqui Mas Tão útil Que eu vou Utilizar essas grevas Que eu vou Pegar Luvas Um pouquinho mais pesadas E o resultado é Basicamente A mesma coisa Provavelmente É Eu não sei Ahn Agora eu não me lembro Dá pra você Ativar uma grande runa Aqui nesse lugar Ou não Porque sinceramente E é Eu Eu não me lembro mesmo A propósito Aqui nós encontramos O corpo verdadeiro Da Rani Ela está Bem frita Sem dúvida alguma Ok Agora com isso Acredito que eu Aperto o botão errado Mas eu acredito Que a gente pode Retornar aqui Até a Fia E eu acho Que o Roger Acabou de morrer Quando eu coletei Aquilo Eu acho Que é assim Que a regra Funciona Mas Eu não tenho certeza Enfim Ei olha Eu peguei o que você queria Oh Mas eu preciso fazer A animação inteira Do abraço Antes Porque é claro Que sim Uau Isso foi uma boa Imitação de Porta Que eu fiz Por completo Acidente Mas Agora a gente Pode conseguir Uma runa De Mai Que permite Que eu consiga Mais um outro 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 final Aqui Mas ok Vamos começar O segredo Ok Vai fazer A runa Etc Etc Ok E eu acho Que agora Eu fiz Tudo o que eu queria Só faltando Que eu Recarregue Essa zona Se eu não me engano Porque a animação É tão lenta Ok Mas primeiro Vamos imediatamente Utilizar isso aqui E recuperar A minha vida Ok Minha vida Não foi recuperada Então Tenho que utilizar Isso aqui Você só consegue Um desses Por jogo A propósito Eu gastei isso Então Não tem mais Como eu conseguir Isso Mas ok Houve uma tela De loading Acredito Que isso é O suficiente Ok Isso pode Não ter sido Suficiente Eu acho Que ela Teria Que estar Dormindo Aqui Eu sei exatamente O que fazer Aqui Estou travado Na animação Isso 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 é bom Mas é pior Do que o Camarão Então você Pelo Honestamente Eu nem me lembro Pera aí Só Minta o equilíbrio E você tem que Gastar PF Para fazer Isso aqui Funcionar Uau Tinha esquecido O quão ruim Isso aqui era Mas Tanto faz Vamos voltar Para cá E ver se O Roger De fato Morreu Morreu Ou não E agora Estou pensando Talvez Eu tenha Que fazer Mais alguma Coisa Mas não Ok Bom Ele ainda Está Vivo Tecnicamente Mas Ele Não tem Mais nada Que ele Possa Fazer Ali Ele está Simplesmente Completamente Catatônico E está Nas últimas E agora Ah E agora Eu fico Confuso Pera aí Qual é o Passo Qual é o Passo Que está Faltando Aqui Eu Sinceramente Não tenho Ideia Ok Isso é um Adeus Ok Isso É o Que eu Queria Ouvir Ok Tá Tá Chega 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 de Abraços Chega De Abraços Tinha Que ter Uma Animação Aqui De Simplesmente Você Saindo A Força Aqui Só Porque Isso Seria Engraçado E Honestamente From Software Costuma Fazer Coisas Só Porque É Engraçado De Vez Em Quando Então Isso Absolutamente Se Qualificaria Mas Tudo Bem Vamos Deixar De Lado E Beleza Sucesso Para Terminar Isso Aqui Nós Precisamos Entrar No Sonho Dela Não Não Perguntem A Lógica Porque Não Tem Ah Sei lá Vai ver Alguém Extrair O Grande Lore A partir Disso Mas Mesmo Assim É É o que Eu tenho a dizer Sobre Isso Mas Enfim Está Na hora De Lutar Contra Fortisax Dragão Lish Também Eu não Utilizei Vato Dourado Quer Saber Vou Utilizar Agora Isso Aqui É uma Luta Bem Ruim A Propósito Por Causa Disso Ok Mas Eu Acho Que Você Tem Fraqueza Contra Esse Dano 828 Isso É Muito Pouco Ok Isso Aqui Provavelmente Vai ser Complicado Eu Acho Que Eu Quero Atingir A Sua Cabeça Mas É Meio Difícil Então Ok Quer saber O R2 Está fazendo Tanto dano Quanto A minha Cinza De Guerra Então Ok Isso Vai acabar Sendo fácil No fim das contas E aí Eu estou Levando Todas as Pancadas Possivelmente Imagináveis Aqui Mas tudo bem Se eu Sair Quer saber Eu acho Que eu não Vou Conseguir Quebrar O equilíbrio Dele Mas Pelo menos Eu estou Fazendo Bastante Então Ok Vamos lá Simplesmente Sai Spameando Aqui E tente Não ser Eletrocutado Ok Tá Servindo Ó Esses raios Aleatórios São A pior Coisa Vou te Contar Todos Todos Esses dragões Sempre Atacam Da mesma Maneira E o alcance É irritante Uou Ok Isso fez Bastante dano Mas tudo bem Simplesmente Não se preocupem Em dizer Ao hit run Funciona Ok Pare Pare De me empurrar Isso é Super irritante Ok Mais um E já Era Quase Foi Bom Isso foi Incrível Eu Espero Que Eu Não Tenha Perdido As Runas Oh Não Porque a gente Acaba morrendo Aqui Ok Ótimo 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 Isso é Perfeitamente Válido E ok Que Situação Hilária Que acabou de acontecer Aqui Mas quer saber Tudo bem Tanto faz Nível Pra mim Ok Vamos Continuar Investindo Isso aqui Ok 25 Já é uma Quantidade Bem boa Ali Mas Eu acho Que eu vou Aumentar Mais Ainda No futuro Mas ok Conseguimos A runa De preparo E acabamos De liberar Um final Agora Se eu Simplesmente Reiniciar Isso aqui De repente Olha só Quem aparece Irmão Do Dei Está aqui Chegou tarde demais Chegou tarde demais Sem dúvida alguma Sorte a sua Que a minha intenção É não utilizar Aquela runa Mas tudo bem Essa arma dele é boa Eu sinceramente Não tenho certeza Ok É Isso é Simplesmente Ficar Discursando Aqui Ele usou O nome Real dele Qual é O seu Nome Completo Aqui Eu não tenho Certeza Vamos Agora Recarregar E ele Eu acho Que meio Que espontaneamente Morre E é Ele espontaneamente Morre Aqui Porque É assim Que acontece Nesses jogos E bom Se você quiser Armadura Ali está Armadura E com isso Nós concluímos Esse canto inteiro E agora Que esse Canto inteiro Foi concluído Quer saber Vou continuar Utilizando Essa arma Aqui Neste lugar Porque Caso contrário Ok Aqui que eu quero Estar Uh Para ser Perfeitamente Honesto Estou Não Exatamente Aqui que eu quero Estar Ou é mais Perto do Tio Lier É mais Perto do Tio Lier O Igor Não está Aqui É aqui Que eu quero Ir Mas Enfim É melhor Utilizar A arma Com dano Sagrado Onde Isso é Forte E não Em outros Lugares Porque Só Faz sentido Ok Agora O que fazer Neste momento É Eu acho Que eu já Explorei Completamente Aqui Não 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 Explorei Esse canto Aqui Ok E Você Quer saber Passa Passa Um salompas Ali Eu Acho Que isso Deve Ajudar Certamente Melhor Do que Simplesmente Ficar Parado Com pena De si Mesmo Enquanto Isso Eu vou Simplesmente Sair Em outra Direção Aqui Espero Que você Não se Incomode Muito E Para ser Perfeitamente Honesto Eu sei Que você Não vai Se incomodar Muito Então Está Tudo Ótimo Está Tudo Tranquilo Está Tudo Dez Enfim Tem um monte Desses pássaros De pedra Aqui Que certamente Podem ser Irritas E espera um instante Espera um imenso Instante E eu quero Isso Já ia quase Esquecendo Da runa Ali Completamente Qual é Eu nunca tinha Dito sobre Os pássaros Serem uma Irritação Pois é Não são exatamente Os mais Perigosos Do mundo Mas Em Irritação Eles Não tem Muita Comparação Não é verdade Certamente Tem coisas Mais irritantes Que a gente Poder Encontrar Por aqui Ok Tem algum item Pé Pedra de Forja 2 Sério? Eu imaginaria Que pelo menos Eu conseguisse Um fragmento De Fragmento De quase Caindo buraco Fragmento De um Bravory Aqui Mas não Talvez Aqui no topo E é Aqui no topo Nessa torre Do pilar De supressão Aqui especificamente Isso aqui Realmente Não parece Mais É um dos Pontos De lore Mais Significativos Dos jogos Porque eu disse Jogos no plural Eu não sei Do jogo Em primeiro lugar Porque Olha só Essa Vista Absurda Que você tem Do lugar Inteiro Tipo Amazing View Ahead De fato É o que pode ser dito Sobre esse lugar As montanhas ali Dá pra ver Inclusive O ponte ali Indicando que sim Este lugar É um lugar No qual você pode ir E a partir daqui Também Olha só O quão Baixo O lugar Chega aí Tipo Dá pra ver Até Aquele Golem pegando fogo Ali embaixo Tipo Um dragão Imenso O maior De todos os jogos Da From Software Provavelmente Nesse momento E É Definitivamente Uma vista De ficar Boca aberta Especialmente Considerando que Não tem lag Nem nada Mas enfim O centro Verdadeiro Das terras Intermédias Todo tipo De morte Aparece aqui Somente Para ser Suprimido Ok Essencialmente O que isso Significa E deixa Muito sem dúvida É que tipo Isso aqui É literalmente O centro Do mapa E tipo Tem um hexágono Aqui De Torres divinas Existentes Que basicamente Acredito que Estão causando Esse véu Existir aqui Isso aqui Ser Uma Outra dimensão Eu não acho Que essa é a lógica Mas Eu não tenho Completa Certeza Sobre isso Tipo Pelo menos Eu sei que O que é Obviamente Óvio Era óvio Que Eu deveria Calar a boca De vez em quando Ao propósito Vocês perceberam O ghosting Absurdo Que estava Ocorrendo ali Porque E aquele Era um ghosting Absurdo Que estava Ocorrendo Naquele momento Naquele elevador Quer dizer Não é exatamente A coisa mais Notável E que mais Atrapalha Do mundo Mas é Alguma coisa Eu estou simplesmente Acima Eu acho que tem Como você chegar Aqui com facilidade Então vamos Vamos simplesmente Dar uma voltinha E descer Por aqui Ah Já sabe Eu pensei que Esse canyon Fosse Muito mais Notável Do que Realmente Acabou Sendo Ok Aceitável Isso é Oh Ok Não tinha Acabo de perceber Uma coisa Tá vendo Aquilo Tá vendo Isso aqui Isso que eu Completamente Acabei errando Eu preciso De potes Ó Qual é Quem Quem Ok Eu preciso De um pote Para utilizar Ali Eu provavelmente Tenho Potes Já feitos Aqui Então Eu não sei O que eu Estava pensando Aham Vamos lá Um arremesso Bom E Isso é Um sucesso Nós conseguimos Sino Do herborista Eu acho Que tem Tipo Uns seis Desses Espalhados Na DLC E Eles são Extremamente Úteis Dependendo De quais Eles são Mas tipo É tão Difícil Você conseguir Reparar Nesses Sinos Tipo Sei lá Eu acho que eles Pelo menos Deveriam ter um som Ou brilhassem Etc Legal que você É recompensado Por ser atencioso Mas Sei lá Provavelmente Existem Muitas maneiras Melhores De recompensar O jogador Por ser atencioso E eu não sou Exatamente O maior Fã do mundo Dessa Decisão Eu sinto Que eu já estive Aqui Apesar Disso Não fazer sentido É não Isso aqui é só Um caminho Que você pode usar Para não enfrentar O homem dragão Ancião Eu não sei Por que você Iria querer Fazer isso Mas É isso Em termos de itens Eu acho que provavelmente Não tem muita coisa ali Mas É Invariavelmente Ok Essa caverna aqui Até onde eu me lembro É bem pequena Pode parecer Super grande A princípio Mas Realmente Não é Bom Pra falar a verdade Só realmente parece Super grande Se você Observar O que está Acontecendo Ali E Pensar Ok Sabendo onde Está a saída Provavelmente Vai demorar Esse tanto Oh Pera aí Eu acho que Já que eu estou Utilizando essa arma Esses inimigos aqui Não serão capazes De Voltar a vida Oh Não 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 Pensei que fosse Eu estava Super enganado Ok Tudo bem Um pouquinho decepcionante Mas está valendo Eu sei que Ah Qual é Isso não faz O maior dano De postura Do mundo Isso me decepciona Um pouquinho Ok Eu posso descer Por aqui Ou posso Simplesmente Seguir em linha reta Ok Eu podia Simplesmente Seguir em linha reta E pronto Não muito além disso A propósito Daquilo Foram seis Pedras de forja Ok Quer saber Quer saber Levando em consideração O valor Dessas pedras Isso Não é uma recompensa Tão grande Quanto parece Honestamente Nunca Em nenhum jogo Da série Souls Etc For o software Foi muito boa Com Os prêmios Com a titanita E etc Não é verdade? Yeah Ok Dar um R2 Carregado Completo Aqui É bem Razoavelmente Rápido Então Yeah Uma Boa Ideia De se fazer Ou Porque eu Simplesmente Fui pra cá Como se fosse algo Inteligente Se fazer Eu não sei Eu esqueci Da gimmick Eu simplesmente Me esqueci Da gimmick Ok Acho que vai É Claro que vai Aparecer mais inimigo Ok Dois deles E ok Problema Resolvido Aqui você pensa Uh Saltar aqui é uma boa ideia Ah Não é Você vai provavelmente Se machucar E levar Uma facada Nas costas Coisa que você Não vai gostar Sem dúvida alguma Mas Ei É algo Que você Pode fazer Olá Você Ó Qual é Eu me Lembro Nesse lugar É tão difícil Você atingir Esse Pera aí Um instante Ok Eu vi Aquilo Isso aqui em cima E pensei Pera aí Como é que eu chego ali Eu não tenho a menor ideia Mas eu sei Exatamente como Ah Ok Tem dois inimigos Aqui Logo serão três Deixa eu Isolar Este camarada Primeiro Ok Dormindo no ponto E agora eu posso Lidar com Este camarada Excelente Ok Agora basicamente Você pode Seguir por aqui E Uou Você pode Uou Isso foi Estranho Muito Estranho Para falar a verdade Mas Tanto faz Você pode Seguir Aqui Para cima Ou lá Para baixo Só que o único Caminho É seguir Para baixo Aqui em cima Na verdade O que você Acaba encontrando Pera aí Tem como Eu utilizar Um catalista Sim Absolutamente Para utilizar Fortificação De fogo Oh yeah Isso É bom E útil Ok Por que Nós estamos Uou Por que Nós estamos Prestes A enfrentar Mais um Desses Worms Que Realmente São como Gaping Dragon De certa Maneira E eles São realmente Fáceis De se enfrentar Exceto Quando não São Especialmente Se eles Saírem Correndo De uma maneira Irritante Mas Simplesmente Meu O jeito Que o Magma Funciona Aqui Também É bem irritante Ok Isso Foi Burrice Minha Mas Os efeitos Foram Bons Dando Ataque Crítico Realmente Decepcionante Mas tudo bem O que Ok Não era Para ele Estar Invencível Ali Simplesmente Inaceitável Ok Não Esperava Volta Completa Ok Deixa eu dar Uma corrida Por aqui E Manda O R2 Carregado Oh Droga É Momento Errado Para Quer Quer saber Tanto Faz Era o que Eu Imaginava Vimba E Tchau Ok Não 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 Tenho que Atacar Mais Uma vez E Já Já Era Ui Nós Conseguimos Mais Uma Pedra De Forja De Dragon Sião De Repente Um monte Dessas Estão Dropando Realmente Rápido Aqui O que É Bem Legal Enfim Bastante Fácil Vamos Descer E A Gente Exencialmente Já Terminou Isso Aqui Quando Eu Disse Que O Lugar Era Curto Eu Estava Falando Realmente Sério Tem Mais Nada Aqui Nenhum Item Nos Cantos Ou Falando Em Item Nos Cantos Eu Tenho Que Me Lembrar De Coletar Aquele Ok Eu Tenho Que Me Lembrar De Coletar Pelo Menos Dois Itens Que Ficaram Completamente Ignorados No Passado Mas Essencialmente Isso Aqui É Um Lugar Onde Você Tem Que Cair Bastante Então Se Você Pensava Que Isso Aqui Era Um Dungeon Grande Não É Só Uma Queda Grande Existe Uma Grande Diferença Entre Uma Coisa E Outra Ok Vamos Lá Elixir Voto Dourado Utilizar Isso Aqui E Dependendo Da Situação Isso Aqui Pode Ser Difícil Porque Nós Iremos Lutar Contra O Verdadeiro Homem Dragão Ancião E Ele Tem Aquele Ataque E E Eu Eu Sei Que Ok Ele Pode Fazer Bastante Dano Mas Nem Tanto Assim Ok 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 Isso Quase Foi Extremamente Feio Tome Essa E Ok Ok É bom Não ser Guloso Aqui Olha só Ele Utiliza Ele utiliza Ataques Comunhão Dracônica A propósito Ok Tome Essa Wow Ok E aí Estou usando Uma katana Uma katana Grande Mas é uma katana Mesmo assim Ok Use ataques Individuais Senão Você Vai Se Arrepender Uh Bastante Hyper Armor Ali Ok Exceto Quando Você Sabe Que Ele Não Vai Continuar Ok Mira Tremenda Cara Aí Ok Ok Não Morra Uh Tome Essa Ah Que Foi Quase Perfeito Mas Conseguiu Utilizar Um Combo Ali Contra Ok Você Vai Fazer Eu Posso Fazer Isso Ok Rala Pra Trás Seja Inteligente Agora Eu Pensei Que Eu Fui Inteligente Mas Eu Não Tinha Sido Ok Mais Um E Ele Já Era O Que Ha 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 Tão 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 Perto E Ainda Assim Tão Longe Ok Isso Foi bom Isso Foi Uma Boa Tentativa Minha Isso Foi Várias Boas Tentativas Minhas Pra Falar a Verdade Mas Eu Sei Exatamente O Que Fazer Nessa Situação Ok Cadê 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 Um Glyph Pesada Ah Isso Aqui Tá Com Taxa De Sangue Eu Não Sei Se Isso Vai Ser O Ideal Para Os Meus Propósitos Mas É Bora Pera Isso Aqui Ou Não Me Deixa Pesado Ok Quer Saber Fantástico E Excelente Vamos Lá O que Você Faz Agora Mesma Coisa De Sempre Ok 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 Taxa De Sangue É Bom Indubitavelmente Ok É Bom Mas Não É Perfeito Ok Eu Posso Recuperar Vida Com Isso O Que Ou Agora Eu Entendo Por Que Isso É Tão Bom Eu Entendo Muito Bem E O Alcance Também É Absurdo Ok É Eu Levei Um Pocada Ali Sem Dúvida Alguma Não Foi Legal Mas Isso Aqui Foi Ok Isso É Definitivamente Uma Arma Que É Provavelmente Bem Opressiva E Bem Irritante E Bem Favorecida No PVP Tipo Olha Só Pra Isso Transformando Algo Que Foi Um Pouquinho Estabanado Em Uma Tremenda Moleza Absolutamente Absurdo Mas a gente consegue a katana grande dele O que é realmente legal E nós conseguimos níveis aqui O que também é realmente legal E eu vou continuar Por um tempinho com isso aqui Eu gostei dos resultados que aconteceram ali Eu gostei bastante Desses resultados Ok Com isso E aí Primeiro Níveis E eu vou continuar Eu acho que isso é um Ponto bom Pra utilizar Isso Dependendo Talvez Possa Equipar Mais alguma coisa Ok Mais um ponto Em arcano E deixa eu dar uma olhada Nas cinzas de guerra Aqui Rapidão Utilizar Sangue Com isso Vai diminuir Consideravelmente O dano E oculto Ok Vai também Consideravelmente Diminuir O dano Especialmente Considerando Que isso É só mais 20 Uau Essa arma É tão boa Mesmo Nesse estado O que é Realmente Incrível Ok Agora que eu passei Pra ali Vamos Dar meia volta E ir Para um lugar Completamente Diferente De repente Somente Para Fazer Parte Daqui Quer saber Eu acho que Para Escorrer a água E fazer Essa primeira Parte Não deve Demorar Muito Tipo E também Se eu não me engano Não tem Muito perigo Aqui em cima Desses telhados Tipo Vão aparecer Uns inimigos Aqui De repente De surpresa Que vão Explodir E Podem nos atingir Se a gente For estabanado Mas Tá vendo Aquilo ali Aquele item E eu estou Interessado Em coletar Aquilo Mas primeiro Vamos aqui E aqui Também Tem esses Detalhe Que tem Um monstro Aqui que fica Eu sou um monstro Eu estou na água Não salte Por aqui Senão Você vai Cair na água E você vai Ser prego Pelo jacaré Só que Como você Pode perceber Isso aqui É mais Para Timocera Do que Algo perigoso Tipo Peixe gigante De Resident Evil 4 Isso não é Eu acho Que é isso Que está Tentando Ser Mas Não é De maneira Alguma Especialmente Quando a gente Identificar Exatamente O que Aquilo é Ah Deixa eu falar a verdade Eu acho que Vamos Vamos voltar Para A espada Que eu estava usando Porque simplesmente Eu acabo de notar Que essa Glyve Vai ser Tão Tão Absurda Quando Melhorada Até o máximo Mas Demorou um tempo A princípio Para eu Identificar O caminho Que eu Deveria tomar Aqui Mas É bem simples É muito mais simples Do que Realmente parece A princípio E tipo Não vale nem a pena Lutar contra esses caras Simplesmente Sair correndo Basta Honestamente Eu acho que eles são Meio que Baseados Nos caras De Dragon Airy De Dark Souls 2 Que existem Para te derrubar E etc E na sarjeta Mas Aqui Não dá muito certo A propósito Seria este Um cavaleiro de fogo Isso Absolutamente É um cavaleiro de fogo Esses inimigos São Altamente Perigosos Possivelmente São os mais difíceis Do jogo inteiro Sem serem chefes Eu estou levando Uma surra Tão grande Ok Quer saber Tome essa Oh peraí Ele foi atordoado Ok Eu estou surpreso Eu não estou Acostumado Com simplesmente Derrotar Um cavaleiro de fogo Casualmente Fazendo um combo Normal Ordinário Isso Isso parece errado Isso parece bugado Isso parece Algo que não Deveria acontecer Ah ok Agora eu sei que Para seguir em frente E eu lembro de Anor Londo E é basicamente Isso que está acontecendo Mas é É só A árvore informada Para Desanimar Todo mundo Que está De saco cheio Desses inimigos Cuidado Aqui a propósito Tem buracos Nesse telhado Eu não Realmente Precisava Explicar Isso Mas Eu absolutamente Pisei em falso Aqui Quase Morri É É Quase A propósito Está vendo isso aqui Está vendo esses narcos Está vendo o que está acontecendo Absolutamente Coisa reutilizada De Dark Souls 3 Possivelmente Literalmente Eu não sei se as texturas São diferentes Mas pelo menos Eu acho que o modelo É o mesmo Pelo menos você não tem que Lutar contra um cavaleiro Grande Com escudo Aqui Porque isso Absolutamente Seria um Negócio Meio complicado Ok Agora que estamos aqui Olá Como vai você Neste maravilhoso dia Emboscada Possível Você é realmente Cego assim Quer saber se você é cego ou não Ou Absolutamente Era Ou Grande Grande Efeito E quebrou Postura Ainda por cima Uau Isso foi bom Muito Muito bom E a gente consegue Uma runa do herói desconhecido Que É notável Eu logo logo Vou conseguir mais um nível Que vai ser bom Ok A gente pode seguir por ali A gente pode seguir por aqui Essencialmente Essa parte inteira Aqui em cima É um pouco Confusa Quer saber Tá na hora De arriscar E eu retiro o que eu disse Não está na hora de arriscar Coisa nenhuma Vamos primeiro pra cá E é Aqui que a gente tem a oportunidade De Escorrer A água Sem dúvida Sem dúvida Alguma Level design Muito Mais amigável Do que New Londo Especialmente Considerando o quão rápido Você chega aqui Ah Quer saber Eu acho que você Provavelmente pode Fazer esse caminho Bem mais rápido Em Dark Souls Agora que eu estou pensando Desde que você Não seja pego Por 300 Fantasmas No caminho E é Aqui eu acho que Dá pra você Sempensamente Sai correndo Completamente De boa Mas Com isso E aí é A água vai ser escorrida E a gente vai ter Um lugar Bem maior Pra acabar Explorando ali Mas eu quero Eu quero aquele item Eu quero aquele item Porque eu sei que é um Item de Um bravery ali Um fragmento E Evidentemente Isso é algo bom Propósito Legal que dá pra ver Água escorrendo Do outro lado Aqui Hum Será que isso eleva O nível da água ali Eu nunca prestei Atenção nisso Eu nunca prestei Atenção nisso Mas isso parece Ser algo interessante Potencialmente Hum Definitivamente Um momento Hum Ok Bom O lugar está aberto E é novamente Mais um lugar Que tem bastante nada E Uh Tem um checkpot ali Basicamente Isso aqui é dividido Entre a parte de dentro Do edifício E a parte de fora Do edifício E eu vou explorar Mais da parte Bom Isso foi estúpido Uau Para de errar Bom Se todo mundo Está errando Ninguém está errando Quê Meu Já imaginou isso Um jogo de futebol Ok Eu estava pensando E é Uma equipe inteira Errando Não iria Causar o efeito De Oh Todo mundo está Errando Ninguém está errando Ambas as equipes Errando No entanto Eu acho que Resultaria No que eu estava Falando Então Ok Ok Muita cama Oh Chance de eu Acabar morrendo Era real Ok Deixa a gente utilizar O terreno Como vantagem E tchau Terreno Muito bem utilizado Como vantagem Qual a proposta Isso aqui mesmo Só um elevador Eu acho Que esse elevador Peraí Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu simplesmente Não sei Eu pensei Que eu soubesse Mas eu não sei Bom Então Naturalmente Eu deveria Simplesmente Tomar o elevador Mas enfim Ya Fragmento Adquirido E agora Ya Bom Isso foi fácil Isso Foi Muito Muito Mais fácil Do que eu pensei Que seria Eu acho Que eu tipo Errei esse pulo Umas três Vezes diferentes Quando eu Joguei Pela primeira vez Então Ah ya Eu estou Estou Tendo um bom Desempenho Com pulos Aqui Ah Toda a minha Prática Com Mario Sonic E Mega Man Finalmente Dando resultados Peraí Eu estou Indo pra cima Oh Yeah Esse é o caminho Que você pode tomar Pra chegar aqui No armazém De espécime Ok E nós conseguimos Essa graça Que é um Checkpoint Realmente bom Não há dúvida Alguma sobre isso Ok Agora Com isso concluído Deixa eu Me lembrar De coletar O item Que eu tinha Me esquecido Completamente De coletar Senão Ele vai Permanecer Sem estar Coletado Por Bastante Tempo Eu Peraí Consegui me Teleportar Pro lugar Errado Mas Estou De boa Ok Só que Vai estar Já de ponta Cabeça Ou vou ter Que inverter De novo Isso está De ponta Cabeça Ok Exatamente O que eu queria Dá pra eu Chegar Imediatamente Rapidamente Onde eu quero Ou isso vai Exigir um pouquinho Mais de esforço Um pouquinho Mais de esforço Uma quantidade Insignificante De esforço Extra Mas É alguma Coisa Então isso conta Ok Não Uh Ele estava Preparado Ele estava Preparado Para me derrubar Ele E quase Conseguiu Uf Ok Vamos Vamos lá Vamos Vamos direto Para o candelabro Que faz pouco Sentido Ok Chegamos No candelabro Do pouco sentido Agora A gente Só precisa Uh A câmera Estava preparada Para acabar Comigo Ok Item Onde Está Item Em algum lugar Encontraremos Item Oh Eu não gosto De dar a volta Por aqui Eu extremamente Não gosto De dar a volta Por aqui Oh Item Detectado No fim das contas Isso provavelmente Não valeu Nem um pouco a pena Sabe qual é a parte triste Eu acho Que valeu a pena Mas Vejamos Profundência Não Nada Perdeção Subterrânea Eu acho Que é aqui Que eu quero Me teleportar Talvez Não Eu acho Que eu estou Errando De novo Na verdade Eu quero Me teleportar Especificamente Para cá Eu já fiz Os dois Lugares Que existiam Aqui Oh Eu não tenho Certeza Ou Eu tenho Runas Demais Para Ficar Fazendo O que eu quero Fazer aqui Mas E é Eu Compreendo Que o item Que eu não Coletei Aqui Era um item Importante E eu Simplesmente Fui um Completo Tonho Ok Você Você vai ser Um bom Exemplo Chega mais Chega mais Aqui Não fique Simplesmente De longe Utilizando Sua insanidade Para me atingir Chega mais Vamos lá Você é louco Ou não é? Ei Oh peraí Viu só? Dá para você Utilizar os ataques Aqui Para você Coletar O item Não É algo Super intuitivo Mas É isso Que você faz Ok? Olho de yellow Bom Bom Isso é um item Decepcionante Ok Eu vou continuar Correndo E ok Isso é tudo No momento Hora de continuar Descendo E Vamos Vamos cair Aqui E E agora Oh peraí É tão fácil Não Não é tão fácil Ei Eu nunca peguei Esse item Bom Porque eu não precisava E agora E agora E agora Lá vamos nós Eu não estou gostando Disso Iá Eu não gostei Daquilo Iá Vamos Correr Iá Iá Bom Posso cair ali Mas isso não parece Muito Iá Isso parece Bastante Iá Isso não era Iá Coisadinho Isso aqui foi Iá Iá O suficiente Para eu simplesmente Deixar isso aqui De lado No momento Zero dano Levado ali Ok Tá Tá bom Eu Aceito Com certeza Igual Isso causa 50 mil Peraí Eu preciso de quanto Para conseguir um nível Ah 40 mil Deixa eu ver a situação Aqui Que eu tenho Ah 10 mil 7 mil 500 Ah Vamos utilizar isso De uma vez Pimba Então Conseguimos Um nível aqui Grande sucesso Grande sucesso E ainda sobra Para eu Melhorar A minha Glyve Com taxa de sangue Que está fazendo Um trabalho Incrível Contra Alguns inimigos Não que eu realmente Tenha Utilizado Muito Mas Tá fazendo Um grande De um bom trabalho Ok Eu preciso de pedras De forja 7 Então deixa pra lá Tchau Obrigado.